Forró Live, ao vivo Opa, chegamos, Lucélia! Oi, nós aqui! Tamo junto! Oi, nós aqui, menino! Mais uma quinta-feira de Forró Live! Abençoada! Muito boa tarde a todo mundo aí, gente! Oi, Igor! Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde, Lucélia! Boa tarde, Nari... Rodrigo Fernandes! Boa tarde, Gabi... Olha, eu jurava... Eu vi o Rodrigo na tela antes da gente entrar. Eu jurava que ele tava com aqueles orelhões lá que a gente corta. Com esse aqui, ó, Lucélia, batentinho aí, Lucélia. Rapaz, eu pensei, quando eu olhei na tela, que ele tava com o orelhão, mas ele não tá, não. É dele mesmo. Não, a minha orelha sempre foi grande. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde! Tudo bom, Lucélia, velho. Como vai sua orelha, tudo bem? Ô, Lucélia, tudo bom? Como vai sua orelha, tudo bem? Ah, graças a Deus, meu Deus! Olha, boa tarde pra galera que... Rapaz, escutar direitinho ainda a tua voz que tá... Boa tarde a essa galera que tá online a partir de agora com a gente. Minha gente, começou o Forró Live em mais uma quinta-feira. Muito abençoada, graças a Deus. A gente agradecendo sempre a audiência de vocês. Exatamente. Compartilha. Entrou? Entrou até o talo. Pode entrar, bora compartilhar. Você está certo, Dianço. Conscierto, mas você... Não consegue, né? Olha só, gente, vai compartilhando, vai dando moral pra gente. Hoje, especial dia dos pais! Coisa boa! Programa! Não é não? A todos os papais do Brasil, do mundo da galáxia, muito, muito obrigado por você fazer parte da nossa vida, por nos dar a vida, né? Afinal de contas, se você não tivesse metido, se você não tivesse metido... Se você não tivesse metido... Eu não estaria hoje aqui. Ai, ai, esse Igor, esse é uma figura miserável. Não é metido, não me teve... Aliás, foi a minha mãe que me teve, né? Ela não te teve, não, né? Ela teve um problema muito grande. Ela teve um problema gigante. Na verdade, a mãe do Rodrigo, quando teve o Rodrigo, o médico jogou a criança e ela está criando a placenta até hoje. Eu sei por que que a orelha dele saiu grande e o nariz. Primeiro, ele puxou pelo nariz, aí custou a sair o pedaço da cabeça e ele puxou pela orelha. As enfermeiras puxaram pela orelha. Para ajudar os enfermeiros, puxaram pela orelha. Olha, só começando a nossa live de toda quinta-feira. Obrigado pra você que está online com a gente. Avisa toda negada. Você tem grupo no WhatsApp, meu filho, avisa todo mundo que o nosso Forro Live já está no ar, já está online, ao vivo, pelo nosso Facebook. Eu não sei... Olha, se você quiser avisar também pelo Orkut, fique à vontade, tá? Ai, é a miserável. E, gente, ó, hoje recebendo uma atração maravilhosa. É o Boto que está do seu lado, é? Rapaz, não é o Boto, não, mas é o primo dele. A atração nacional. A atração nacional. Você liga aí pra você... Não, nacional não. Internacional. Não, pra mim, eu só vi... Internacional. Ele me rebaixou agora. Ele é o Ness da Captinga. Parece mesmo, né? É o Ness assim, ó. Parece com o Ness. Ness da Captinga com vocês hoje. Pedro Bismarck, ele parece. Esse Ness é me livrado disso. Vou fazer o Ness aqui pra você, ó. E, Bobinho? Porque tu tirou o cabelo. Tu tirou aquele cabelo, né? Vou fazer a voz do Ness pra ti. Tá bom, vamos lá. Ô, Besso, bom, Besso, eu quero comer o meu galo. Federico, bobão, ó. Meu nome é Ness Captinga, bobão, ó. Vamos lá, então. O nosso convidado especial de hoje é ele, o Internacional. César Pinheiro, faz barulho, menino! Simbora! Vamos agitar esse forró live aí. Simbora! A nossa live só começando agora! Forró live, um copo de cerveja, um whisky, um cigarro. Alô, Clícia Santana! Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiante, mas me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez, tomei um porre por você, mais uma vez o meu coração deu PT. E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que eu sentia. Onde é o amor da sua vida? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Alô, Sebastião Souza, do Arcos Vieira. Wesley Chagas. Pega um violão, um copo de cerveja, um uísque e um cigarro. Clicia Santana. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Então por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confia demais. Me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez, tomei um corre por você. Mais uma vez, o meu coração deu pt. E a culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que eu sentia. Onde é o amor da sua vida? Hoje eu sou o que? Hoje eu sou o que? Hoje eu sou passado pra você. E a culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que eu sentia. Onde é o amor da sua vida? Hoje eu sou o que? Hoje eu sou o que? Hoje eu sou passado pra você. Pegar um violão. Oi, Simbora, vamos lá. Oi. É o Internacional ao vivo. Daqui a pouquinho eu vou fazer as italianas, hein. Oi. Agora rocha aí, Xandinho. Vai, Simbora, vai. Igor, em solidariedade é o Rodrigo. Legal. Em solidariedade é o meu amigo Rodrigo, pra ele não ficar sentindo o sol. Eu vim na Rádio Jotinho, os três dias, o que é teu tá guardado. Tô bebendo que eu jamais devia, vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez, eu sosseguei. Ontem foi a despedida da palavra dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota em meus planos, o que eu estava procurando. Alô, Jani Sousa. Alô, Jani Sousa. É, Simbora, Xandinho, vamos lá. Oi. Alô, Frank Fruz. César Pinheiro Internacional. Ao vivo. Forró live. Tarei compartilhei. A moçada lá da Áustria. Sosseguei. Ontem foi a despedida da palavra dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota em meus planos, o que eu estava procurando. Janaína Sousa. Eu achei em você. Gilmar Silva, do Armando Mendes. Fica assim mesmo, mas eu sou o Pantê Feito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou fica em casa amando de Deus. O Wesley Chaga. E divide comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos dois, três, quatro. Quantos você quiser, parte de hoje. Eu sou um homem de uma só mulher. Baralá de Espírito. Fica assim mesmo, mas eu sou o Pantê Feito. Sérgio Vitor. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou fica em casa amando de Deus. E divide comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos dois, três, quatro. Quantos você quiser, parte de hoje. Eu sou um homem de uma só mulher. Sosseguei. 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 Sim, bora, vim lá. É o nacional da área. Forró Live, ao vivo. Sim, bora, Janinho, sucesso. Um abraço. Um abraço aí, hein. Um abraço pra moçar do Mestre Chico. Assistindo Forró Live, bora, Mário. Dizem que os olhos são como um espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que eu trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo quando você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores pra seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo quando você sente Quando estou ausente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores pra seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos Tome um banho de flores pra seu perfume Tome um banho de flores pra seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Tá tudo no CD do Internacional, hein? Sim, mora, vai! Oi, oi! César Pinheiro! Arrocha, menino! Daqui a pouquinho vou fazer uma mistura de ritmos aí, hein? Vai compartilhando, meu povo! Começou agora o Forró Live! Exatamente! Alô, Jair Zafieira, beijo, querida! Como que se era Poder viver sem mais Como que se era Poder viver sem nada Me encantaria Quererte um pouco menos Como que se era Como que se era Poder viver sem ti Oh, no! Como que se era Como que se era Como que se era Calma minha aflição Como que se era Como que se era Poder viver sem água Me encantaria Robar do coração Robar do coração Tu coração Como que se era Como que se era Como que se era Como que se era Poder vivir sin ti Oh, no Con eso Pero no puedo Siento que muero Me estoy jogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al oído Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera borrarte de un suplido Me encantaría robar tu corazón No, 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 no É o internacional Eita lasqueira, da lasqueira, meu filho Forró Live Olha, já tem gente online com a gente aí dizendo Alma gelada O nosso convidado de hoje César Pinheiro Alma gelada Tudo ótimo, graças a Deus Prazer em receber você aqui no Forró Live E Lucélia, eu não conhecia o trabalho desse cara Olha que... Sim, é top demais Não, vamos respeitar O cara canta muito, né? Não, não é só o estilo, né? Isso que é legal Da Lucélia também É, Lucélia Do tempo da Lucélia Mas até mais antigo que a Lucélia, né? Que fala do meio tempo como se eu fosse véia Não, parabéns Muito boa voz Maravilhosa, cara Parabéns E eu acho legal que como a Lucélia, sim Vocês são cantores familiares, né? Porque tu toca com teu irmão aí É, o Alex Tecladista é irmão do cantor Tudo em casa, tudo em casa Desde os 10 anos de idade, ele anda comigo, cara Ah, é mesmo? Desde os 10 anos Mas tu tacava teclado já com 10 anos? Nada, começou carregando caixa Era Hold, Hold Era Hold Era o famoso Bigu Era o famoso Bigu, né? E aí, César, como é que tá? Conta aí pra gente um pouquinho da tua história aí Quanto tempo de carreira já Fala pra galera Tu conhece muito bem a minha história, né, Lucélia? Porque, como você falou, a gente... Eu fui um dos preconceitos de lançar nesse mundo musical Ela já cantava muito, né? Um dia lá na Ponta Negra Os meninos viram pra cantar A cara que ouvia a voz dessa mulher Eu digo, Jesus Cristo Que voz é essa? Rapaz, era como ela disse Ela era virgem ainda É verdade Esse tempo eu era virgem ainda É verdade Eu sempre falo isso no enxoso O pessoal gosta muito e rir demais Mas é verdade Não sei se é verdade Porque eu não sei Não, é verdade Nesse tempo eu era virgem ainda No tempo que a vovó também era virgem A primeira vez que eu ouvi ela cantando com essa música aqui Meu coração Meu amigo, ele... Pronto, é a Roberta Miranda que tá cantando, mano Roberta Miranda, né? Eu nem lembro mais dessa música Ela fazia a Roberta Miranda Canta um pedacinho Não lembro mais Vai então pedir Falar de amor Legal, hein? Eu não lembro mais a lenda dessas músicas Não lembro Agora ela é forrozeira O HD já tá antigo já O HD já venceu faz tempo O nosso, né? E aí, César? Pra galera contratar César Pinheiro Como é que faz? É uma mistura de ritmos? Como é que tu faz o teu show? Fala pra galera Eu tô fazendo assim, né? Eu tenho o Internacional Que canta as músicas internacionais Italianas e tal Inglês Que a galera gosta muito E também tem a banda Mistura Tropical Que toca tudo, né? A gente toca de arte Toca tudo Banda baile, né? Banda baile É Tem a Mara Lima Que faz parte da banda Mistura Tropical E a gente faz assim Um leque de músicas assim Cara, que legal Eu conheço a Mara A Mara Lima canta demais Canta demais E me diz uma coisa Pra contratar aí Fala logo 993451145 Ou 92 Pra ficção Tá, me diz uma coisa 005 pra quem Tá Tanto pra contratar a banda, claro E tanto pra contratar o Internacional O Internacional Isso Aí quer dizer que você pode levar Teclado E voz Percussões e guitarra E a mais a Mara, né? Com a banda Mistura Tropical A gente fez, inclusive Esse Esse sábado passado Agora Uma noite Mistura Tropical Lá na Amazônia Golf Quero mandar um abraço Ao André Né? O André, meu amigo O gerente lá Do Amazônia Golf Mano É um cara que confia muito No trabalho Da banda Mistura Tropical Me explica esses trabalhos aqui, cara Como é que é essa história aqui? Primeiro esse aqui do Esse aqui eu gravei ao vivo Eu gravei ao vivo lá Lá no Festa Clube Aí, aí Tá legal É Eu gravei ao vivo no Festa Clube Tem muita coisa legal aí Tem desde Frank Sinatra Legal essa capa, né? Eu gostei do chapéu Tu usa esse chapéu É Gostei Internacional eu uso Eu uso esse chapéu Muito top Adotei esse estilo, né? Adotei esse estilo O que é que tem nesse CD aqui? Qual é a história aqui? Só as internacionais Só internacionais esse aqui? Caramba É, quer dizer, tem 90% Xaninho faz um pedacinho dessa Ah, como é que é? Só isso Não, faz Caruso Só no piano pra mim, por favor Caramba, Caruso é topo Olha só É nesse CD Que dove a mara lúdica E tira forte o vento Tá Sua vega terraça Davante al golfo de Soriento O meu abbraccio Na ragazza Dopo que aveva pianto Pô si scarici un po' la voz E ricominci al canto Ti voglio bene, sai Top demais! Vimiluzi in mezzo al mare, pensi la nottina in mare cane. Mai non sono un panela bianca, usciuto un'elica. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verde come mare. Quando improvviso usou da lacrima e lhe credo a te D'affogar Ti voglio me alçar Ma tanto, tanto me ne sai É uma cadeia normal Cacholho e sangue, tanto me ne sai Ti voglio me alçar Ma tanto, tanto me ne sai É uma cadeia normal Cacholho e sangue, tanto me ne sai Ti voglio me alçar Isso, sério! Mano, agora eu descobri porque é internacional O Sebastião tá botando aqui Teleza e aí canta, meu amigo, arrepio até os cabelos do suvaco Enucélia, cara, eu lembro dessa música aí do rei do gado, viu? Era um novo rei do gado Tema, tema rei do gado Não foi tema do rei do gado? Cara, eu não lembro Você não pode fazer uma coisa dessa, né? Eu sou o rei do gado Rodrigo, tem muita gente mandando alô já pra gente aí na live Vamos falar, mandar alô pro pessoal que tá online com a gente Bora compartilhar, meu povo Esse é azar Voltando, voltando aqui no CD Tá, esse aqui é meu, vou tomar amanhã uma cachaça E vou, e vou ouvir Aqui é o internacional, mas tem outro aqui, ó Esse é o internacional Fala no outro Como é não? Antes de tudo aqui, como é que faz pra adquirir CD aqui? Só ligar pra mim, a gente não... Diz aí o número, por favor 993451145 E também pode mandar, né? Um oi no meu WhatsApp, que é o WhatsApp que eu mando pra ti Tá, esse é internacional Agora esse aqui, mano, que você tá na... 99345 993451145 Beleza É o meu WhatsApp, eu mando pra... eu mando de graça E esse aqui, filho? Sério mesmo, cara? Olha que bacana Eu mando, eu mando o CD pro... Sério legal, né? Ah, entendi, pô, que legal isso Ah, pede no WhatsApp, ele manda Boa Então, pronto Top, cara, olha isso que é legal Artista valorizando aí o seu público E esse aqui? E esse aqui, Sério? Esse aí eu gravei mais pro público, assim, gravou tudo, né? Tem tudo aqui Um pouco de tudo Entendi É o que tá rolando aqui no programa Tem até boi aí, bicho É o que tá rolando aqui no programa Exatamente Entendi, gente, ó Exatamente 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 Em linhagem ao Dia dos Pais do nosso Forró Live Alô, Lucélia Souza Te amo, beijão Olá aí, galera que tá curtindo esse programa na internet Que é um sucesso, com certeza Abraço, Lucélia Abraço, Igor Todo mundo aí E eu quero desejar aqui um Feliz Dia dos Pais A todos vocês Que acompanham esse forró maravilhoso de Manaus, tá bom? E toda a galera aí do Brasil também Que acompanha essa super transmissão Toda quinta-feira em Manaus Um beijo no notazinho E parabéns a todos os papais do nosso Brasil Valeu? Oi, gente, tudo bem? Coisa boa, maravilha estar aqui com vocês Hoje eu vim aqui pra parabenizar todos os papais de Manaus E desse Brasil inteiro Desejar muita felicidade, muita paz Que o Papai do Céu abençoe você e toda a sua família Ser pai é maravilhoso Essa imagem de ser pai De ser chamado de pai É espetacular É esplêndido Não tenho nem palavras pra essa imagem que é ser pai Então eu vim aqui pra parabenizar vocês Em nome desse programa espetacular Maravilhoso Que é o Forró Live E logo, logo estarei por aí também Ao vivo com essa galera Lucélia Beijo pra você, meu amor E pra todos os papais de Manaus e do Brasil inteiro Fiquem com Deus Beijo Feliz Dia dos Pais Oi, gente Sou Dani Cruz do Forró Zaba de Vaca E tô passando aqui, ó Pra desejar Em nome do Forró Live Da minha amiga Lucélia E toda a sua equipe maravilhosa Um Feliz Dia dos Pais A todos os papais do meu Brasil Especialmente pro meu, viu Beijo no coração Divirtam-se muito nesse domingão Feliz Dia dos Pais pra todos vocês Papais do meu mundo Obrigada Eu queria dar Feliz Dia dos Pais Pro melhor pai do mundo É meu pai, o Gilberto Pai, eu te amo, pai Você sabe que eu sem você não sou nada Você é meu porto seguro Te amo muito, meu pai Feliz Dia dos Pais pra você, tá bom? Do seu filho Maico aqui, Maiquinho Tá bom? Eu te amo muito, velho Se mora no meu coração Tá sempre comigo Beijo, pai Te amo Opa! Alô galera do Forró Live Um abraço especial a todos vocês Minha amiga Lucélia Igor Rodrigo Um abraço especial a todos Olha, mas hoje eu tô aqui Pra desejar um Feliz Dia dos Pais Ao meu pai Quem conhece? Sei meu filho Ui! Nunes Filho Meu paizão Um abraço especial a todos os papais Também que tão aí na Tão vendo o Forró Live A todos os papais de Manaus A todos os papais fãs do Guto Lima Enfim, a todos vocês Que Deus abençoe a todos Feliz Dia dos Pais Arrocha aí, hein? Olá meu povo Eu sou Gino Maraúna Eu sou Adriana Boutinho E nós somos As Padroas Nós estamos aqui para parabenizar A todos os papais de Manaus Do mundo, do Brasil Feliz Dia dos Pais Eita, coisa boa Olha, agradecer de coração A todos os artistas Que mandaram vídeo pra gente Ontem eu saia perreando Todo mundo Humildemente Tu sabe que quando eu tenho Uma ideia na mente Vem com os carai, né meu filho Começa a feder, né Lucera Na mente Eu tenho que colocar em prática E aí eu saio mandando mensagem Pra todo mundo Natanzinho Obrigado Jardel Obrigado Enfim, a todos os artistas Que mandaram vídeo pra gente Verdade Agradecer de coração E dizer a todos os pais Um Feliz Dia dos Pais O nosso programa hoje A nossa live é especial Parabéns Especial pro meu paizão Seu Jandir Que eu amo de paixão Parabéns a todos os papais Jandir Grande semana passada, né? Meu pai também O Zé Barreira O Zé Babão Meu pai Tu conheces meu pai, né Lucera? Conheço Mão do Martins lá Papai É a cara do Martins Meu pai fala assim Eu queria dizer pra você Fala meu filho Aí, tudo bom? Tudo tranquilo? Olha, a minha mãe Parabéns Meu pai escapa Ele fala assim A minha mãe Ela costuma Escapa nada Viu Igor? A minha mãe costuma dizer Porque meu pai Ele é todo brutão, né? O chueco ainda pede pra ele Exatamente E o meu pai A minha mãe costuma dizer Que eu sou puxa saco do meu pai Eu sou mesmo puxa saco Eu acho que eu sou a única pessoa Eu e o Gerson Bess As únicas pessoas Que entendem meu pai Na verdade Legal isso E meu pai teve uma criação Muito rígida Então ele tenta passar assim Na verdade Ele passa o que ele teve, né? Todos, todos E assim Meu pai é Metido a durão E tal Mas é O coração é desse tal É igual meu, Lúcia Não muda nada O coração do meu pai é gigante, né? Você chega na casa do meu pai Tanto meu pai como minha mãe Recebem as pessoas super bem E eles têm um coração gigantesco E o meu pai sabe O carinho que eu tenho imenso por ele, né? E esse programa é especial pra ele Parabéns, meu pai Domingo é mais um cheiro, mano Não vai chorar não, Lúcia Parabéns também ao meu pai, Nélio Também, com certeza O meu nome do teu pai Nélio Antônio Fernandes Ele tem uma orelha assim, gosta Não, não Então você puxou Eu não sei nem por que puxou Ele não puxou pra nenhum dos dois Ei, bora mandar alô pro pessoal Puxou pro meu avô Bora, Rodrigo Olha, essa orelha aqui Puxou pro meu avô Que ele já tá até lá no céu Meu avôzinho 100 anos 100 anos Ele morreu com 100 anos Mas detalhe, deixa eu te falar Teu avô, ele tinha uma orelha pequena Tu sabe quando o cara vai ficando velho O nariz vai crescendo E a orelha Imagina tu quando tiver velho com esse nariz Vai dar nem no caixão Ele diz que o nariz, a orelha e o saco Marriando Feliz dia dos pais Meu pai, Nélio Feliz dia dos pais A todos os pais do Brasil De Manaus Do mundo inteiro, tá bom? Lucélia Oi Vamos de alô depois O parceiro vai fazer mais uma sequência Que já tá na agulha aí Pro dia dos pais, beleza? Eu acho melhor a gente fazer logo Pode mandar alô a você, filho Mande um alô aí pra rapaziada Pode, pode Aqui no celular Dá uma olhada Quem que tá aí Ah não, já vi Já vi Manda um alô Vamos jogar um desafio pro César César faz cara em Bobo e Bumbá Tudo Vamos fazer agora Pra animar E daqui a pouco a gente faz uma homenagem pros pais Beleza Vamos Bora, Janinho Abrece pra galera A melhor internet de Manaus Padrão System Telecom Internet de qualidade É Se você tá afim de fazer uma live dessa aqui Top, gente Maravilhosa Todo mundo me pergunta aí Padrão Padrão Cara, eu não consigo Acho que é a melhor live de Manaus Não só pela qualidade Assim, mas bicho não trava Mano, a gente tem Padrão System Liga 3018 2498 3018 2498 É o número da Padrão System Telecom Lá em casa eu uso Padrão É Padrão? Para Padrão Ó E você tem pacote de 5, 7, 10 megas 30 megas E agora a Padrão System Tá substituindo Os caras tão fazendo Quase Manaus inteira Em fibra ótica Você que tem uma empresa Tá afim de uma internet dedicada Liga 3018 2498 Vamos lá, Célia Ui Olha Deixa eu só Dar uma explicaçãozinha Pro nosso público Que toda quinta-feira tá com a gente A gente colocou na divulgação A Japinha Gão Japinha e Ciane Que é a nova dupla do momento As meninas Infelizmente ligaram em cima da hora Disseram que não poderiam vir Não tem problema Só que a gente pede assim, né Igor O pessoal fica ansioso Esperando as atrações Que a gente posta Durante a semana inteira Então que as bandas Nos avisem nos avisem bem antes Até pra dar tempo Da gente trazer uma outra atração Tem muita gente Muita banda Querendo oportunidade De vir no programa E a gente fez esse programa aqui Claro que pra todos os artistas Pra todos Pra divulgar o trabalho Colocendo imagens Colocelha Tem o disco E tem o disco entrega É entrega em domicílio Você pode estar ligando Pro 9928-231-70 9928-231-70 E você pode fazer o seu pedido Final de semana Eles vendem frango assado Muitas coisas lá E também no sábado Dia 19 Vai ter muito som ao vivo Eu vou estar lá O Igor vai pra lá Arrochar Muita cervejinha gelada Ali no Boteco da Arena Bem ao lado do Mercadinho Bom preço Vamos lá gente Compartilha aí Dá essa moral pra gente Vamos lá César Deixa primeiro Passar minha agenda Pode Fique à vontade mano Olha Sexta-feira eu vou estar No zero grau A partir das 22 horas No sábado No sábado não tem programação Mas no domingo tem Domingo tem duas programações Pra gente Uma particular E a outra No Amazonia Golf Resort Bacana Eu quero conhecer esse lugar Eu também Já ouvi falar muito lá Vou te levar pra cantar Diz que é chique no último É top É top Fica gordo É mesmo é Por isso que eu vou estar Com esse negocinho aí Né Olha aqui Vamos acertar sim Eu vou estar A gente vai dar agora Olha vai ter forró Mão pra ripa Sim Tô sabendo No sábado Tá A sonorização do César Pinheiro E Tá meu bem E no domingo vai ter A banda Mistura Tropical Na piscina Pra galera curtir Entendeu Onde fica cara Na BR Na M Na M010 Kilômetro 64 Eu queria poder ir Só que a minha bicicleta elétrica Não chega até lá Eu vou falar com o André Quando eu adaptar um por aqui Nela Eu vou Eu vou falar com o André Pra ele liberar uns Day use Pra galera E conhecer o hotel Sério cara A gente vai Vamos juntos Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma matéria Vamos fazer uma matéria Vamos fazer uma matéria Com certeza Vamos acertar Vai todo mundo Vamos fazer uma matéria Vou preparar minha tanga Tu pega teu maiô Que dia tu vai estar lá? Eu vou estar agora Domingo agora Domingo é Ah tá Depois nos bastidores Eu acho que eu vou Contigo E domingo a gente só toca A noite A gente pode fazer Levar os três mosqueteiros Pra fazer a nossa matéria Vai ser top Com o César Pinheiro Beleza Bora vir Vamos lá gente Só não pode ir esse menino aqui Porque se ele nadar de costas Se ele nadar de costas Vão pensar que é um tubarão Céu tiga Vai César Pinheiro Toca a música menino Simbora carimbosear No forro live É assim o show Segura Vai 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 A todos os paraíses Que estão na live Vou ensinar Assim a pureza A dançar o meu carimbó Sirimbó que remexe, mexe Sirimbó da minha vovó Vai dançando sim a pureza Rebola não pode requebrar Carimbó, sirimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Oh lelê, oh lalá Misturei carimbó, siriá Carimbó, sirimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Oh lelê, oh lalá Misturei carimbó, siriá Carimbó, sirimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Na mistura que eu fiz Vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Na mistura que eu fiz Vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Requebre, requebre você, meu amor No meu carimbó Requebre, vovô Requebre, requebre você, meu amor No meu sirimbó Requebre, vovô Na mistura que eu fiz Vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Na mistura que eu fiz Vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Requebre, requebre você, meu amor No meu carimbó Requebre, vovô Requebre, requebre você, meu amor No meu sirimbó, simbora, Janinho Arrepia geral Sina, assim a pureza A dançar o meu carimbó Sirimbó que remexe, mexe Sirimbó da minha vovó Vai dançando, sim, a pureza Rebolando, pode requebrar Carimbó, sirimbó gostoso É gostoso e se bora dançar Orley, olala Misturei carimbó, sirihá Carimbó, sirimó gostoso É gostoso e em Berneta o fará Orley, olala Misturei carimbó, sirihá Carimbó, sirimbó gostoso É gostoso e no pará Na mistura que eu fiz vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Agora requebre você, meu amor Requebre, requebre você, meu amor O meu carimão é quebrei você, meu amor Simbora Jadinho, Simbora Jadinho, sucesso Alô Amanda, minha amiga, tá lá na Itália, um beijo, querida É, é bonaceira, como comer índio, não, é bonaceira A Internacional Mantinha Mariá tá peneirando, comem massa de mandioca Mariá tá peneirando, comem massa de mandioca Hoje ele tá com a voz, casacoaria Só vai comer tapioca, tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca, tá, tá, tapioca Tá, 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 aí rala, rala a mandioca O de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar Mariá traz a peneira, dança pra lá e pra cá Deu peneirado, é gostoso Oi peneira, oi peneira Peneira de lá Oi peneira Peneira de lá Oi peneira Peneira de lá Oi peneira Peneira de cá Deu peneira Deu peneira, é gostoso Tô doido pra peneira Oi peneira Peneira de lá Oi peneira Peneira de cá Oi peneira Peneira de lá Oi peneira Peneira de cá Deu peneira, é gostoso Simbora Xandinho Oi Oi César Pinheiro do Forró Live Oi Oi E Maria tá peneirando Maria tá peneirando Comem massa de mandioca Oi Maria tá peneirando Maria tá peneirando Comem massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca E rala rala mandioca Do de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria traz a peneira Dança pra lá e pra cá Deu peneira, é gostoso Tô doido pra peneira Oi peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Deu peneirado É gostoso Tô doido pra peneira Oi peneira Oi therea Peneira 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 de cá Oi peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Deu peneirado É gostoso Simbora Xandinho Oi Vai 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 Eita Chegou o Deixerão Ei Vai compartilhando, meu povo Um abraço pra Amanda Lopes In Itália Eita, segura Segura, deixa o herói Tchau Tchau, canta Vem a bailar comigo e eu cantare Tchau, tchau, eu cantare Vem a bailar comigo e eu cantare Segura, menina Alô, Anelita Alenca, beijo Misa Lima, francesa de Gustavo Piero Eita, danada Arrocha, mamãe Chegou, 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 chegou Chegou Misa Lima, Anelita Silva Um abraço Vem a bailar comigo e eu cantarei Chó, 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 chó cantarei Vem a bailar comigo e eu cantarei Vamos cumbiar, Alejandro Chó, chó, chó cantarei Vem a bailar comigo e eu cantarei Vai, chó, chó, chó cantarei Vem a bailar comigo e eu cantarei Vai, Chimara Alô, Arthur Flaco Um abraço, querido La Cumbia Minha parceira Rosângela Félix Direto de Calcaia A Neuta tá em Calcaia, Fortaleza Calcaia, aquele abraço Ceará, Calcaia Segura, chandinho Alô, Anderson Azevedo Chegou, meu filho Arrocha Seja bem-vindo Vai, chandinho Segura, vai Vai Lembra dessa, Alessandro? Lembra, lembra Sei lá Alô, Anderson Agora eu sou eu Tempo de sucesso Primeira vez Que estou chorando Não o posso acreditar, não o posso acreditar Nunca pensei que ia chorar Menos por um amor, menos por seu amor Ai, 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 me dói o coração 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 Segura, vai! Eu lembro da Nayara Azevedo, como é que era o nome daquela menina? Furacão do Calipse Alô, Jessica, Emily Ei! Tá chegando a lambada, gente Cara, não desfila essa daí Oi! Anderson Azevedo Subindo pelas paredes Oi! Alô, Playboy! Fala pro giro, Playboy! Simbora! Lambateando Agora esse pregóio da banda aqui Boa noite, Loura! Mistura! Mistura! Vai! Pessoal da banda FM, aquele abraço! Pra César, bem-vindo a vocês Sempre me receberam com muito carinho Balance no A, no B, no C Balance no A, no B, no C Balance com CP Você precisa conhecer Esse é o teu prazer Tchum, 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 tchum Oi! Meu corpo no teu corpo bem colado Muito louco e apaixonado Carinhando, levantado Vivo e forte com você Tchum, 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 tchum Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem, vem dançar comigo Vem, minha paixão Tchum, 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 tchum Dança e balance Dança e meu bem Eu estou com você E não te troco por ninguém Na-na-na-na-na-na-na-na-na Dança e balance Dança e meu bem Eu estou com você E não te troco por ninguém Sim, vamos lá Oh! Iê, iê Essa aqui é a ver, não sei Vixe, tempo do calabazão É, rapaz Mas isso rola ainda Eu vou fazer minha festa dos 40 Eu só quero música assim Os 60, né? É a mistura tropical, né? 40, tô nova ainda 40? Nova, tá bom Dançando essa rumba louca Seu corpo suado pertinho do meu Beijando essa sua boca Que beijo gostoso que você me deu Dançando essa rumba louca Seu corpo suado pertinho do meu Beijando essa sua boca Que beijo gostoso que você me deu Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Que essa rumba é boa Essa rumba é louca E não pode parar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Que essa rumba é boa Essa rumba é louca E não pode parar Olha o Anderson Azevedo Tá lembrando que essa é da época do Galamazon Vamos lá, Lucélia Vamos fazer a participação especial da Lucélia Será que tu lembra? Eita, simbora 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 Eu quero te deixar com água na boca Quando o teu desejo for fogo a bailar E larga a vento louca nisso que me disse Eu nasci pra te amar e não posso sofrer E larga a vento louca nisso que me disse Que eu nasci pra te amar e não posso sofrer E a verdade me bate como um vento forte Brilho que sai dos olhos e a gente não vê Minha saudade é uma forma quase dividida Meu amor quase grita quando não te vê Vem cansar, o amor do ar Na voz pode ser meu brilho, meu farol Libertar, delícia Me dá quero ter teu grito nessa voz Vem cansar, o amor do ar Na voz pode ser meu brilho, meu farol Libertar, delícia Me dá quero ter teu grito nessa voz Segura vai É contigo ainda, Lucena Vai, vai, vim embora Alô, vai, meu castro Anelita Alencar, um beijo Só sucesso DJ Weberson Compartilha, meu povo, vai ser o forro live Caramazon foi a melhor casa De ritmos do Amazonas O cara tá perguntando quem é Caramazon Vai Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele Aonde for A recordação vai estar pra sempre Aonde for No sassal no mar Guardarei no olhar O amor fazer ver E comprar Lambando estarei Ao lembrar desse amor Por um dia, um instante Oi, ei Alô, pessoal de Boa Vista Roraima, minha terrinha A terra da ventanilha Vamos fazer o banho Vamos fazer o banho Vamos fazer o banho Simbora, vamos fazer o banho Olha, esse é o nosso forró live Ao vivo Compartilha, minha gente Rodrigo, vamos mandar abraço pra galera Enquanto o Xandinho tá aqui Organizando o repertório com o César Pinheiro Nosso convidado Hoje, olha, tem gente cobrando A Japinha e a Sian Gente, elas não puderam vir Infelizmente, elas vieram avisar Hoje que não poderiam vir Acho que por motivo de doença também A Japinha me falou que Eles estão no estúdio gravando O primeiro CD das meninas Infelizmente, não puderam vir A culpa não é nossa, né, Rodrigo? A gente ficou esperando aqui Com certeza, nós convidamos Mas assim, a gente deseja de coração Sucesso pras meninas Espero que elas possam vir A trazer o trabalho O novo trabalho Da Japinha, da Sian Que estão juntas aí Já fazendo maior sucesso Essas meninas Parabéns, meninas Parabéns de montão Manda abraço pra galera aí, Rodrigo Melita que tá desde o começo do programa com a gente aí Um abraço todo carinhoso Também tem a Wendy que chegou agora A Bralocélia, show Tamo junto David e Martins aí Estão de parabéns Pelo belo repertório Deu até vontade de tomar uma gelada Olha, o Arthur Fraco disse que Eu vi hoje na rede social No face dele Que ele vai parar de beber Já parou de beber Será, miserável? Mano, aí chupa no algodão Arthur Fraco O Brian Castro aqui O Brian Castro Manda um alô aí pro povo de Boa Vista Boa Vista Roraima Minha terra Que eu amo Aí sou apaixonada por Boa Vista Cara, eu fui Começo do ano em Boa Vista Agora que eu demoro aí, né meu filho E eu me apaixonei Tá de parabéns As autoridades que estão lá no poder A cidade tá mais assistida Tá muito bonita Boa Vista Bem Com muita jardinagem Lembra Paris Cara, eu fui pra uma chácara Depois da cidade Em que tem uma água cristalina Viu Olho d'água que chama, né E fiquei só me embalando na rede Pegando vento na cara Coisa boa E eu acho que mês que vem Eu tô por Boa Vista A passeio novamente Vou pra chácara da minha amiga Vou descansar Que eu não sou nem otária, né mano Claro, lógico Trabalha ralo pra caramba aqui E eu tô precisando de pelo menos três dias de férias Três dias já tá bom Só é velha, mas não é otária não Se eu tiver um, pra mim já tá legal Um dia de folga Abraço ao pessoal de Boa Vista Roraima Essa terra maravilhosa que eu amo de paixão Quem mais, Rodrigo? Meu parceiro Sérgio Aurélio aí Tá junto com a gente Vamos trazer Sérgio Aurélio Esse grande artista Ei, Sérgio Relembra uma música tua aí Que fez muito sucesso no passado Cara, Sérgio Aurélio Era o cara, meu amigo Na época da lambada Tu lembra disso, Sérgio? Verdade, verdade Tem, mano É dele, preta Preta, preta É dele, é dele, preta Puxa aí, Júlio Puxa aí, Júlio Puxa aí Fazer uma homenagem ao nosso amigo aí Alô, Brian Castro Um beijo, querido Sigo Um abraço aí pro Anderson Azevedo tá dizendo aqui Que ele não conhece O cara Amazon, olha Acho que ele deve ser Ave Maria Alô, Sérgio Aurélio Quero você No programa, meu filho Pra você, meu irmãozinho Anderson Azevedo Direto na UER Assistindo a gente Preta Fala pra mim Ô, bicho velho Fala o que você Sente por mim Oi, 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 oi Diga O que será Para cundá, cundê, cundá Quando o seu corpo No meu se encostar Oi, preta Preta Fala pra mim Fala o que você Sente por mim Oi, 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 oi Diga O que será Para cundá, cundê, cundá Quando o seu corpo No meu se encostar Bateu legal Bateu forte É capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal Bateu forte É capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Oi, preta Simbora, serjão Não é que o nosso mundo sabia não Prodrama, forra live Ei Preta, fala pra mim O Anderson Zé Verde diz que tá nos Estados Unidos Você sente por mim Oi, 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 oi Aí, pense Quando o seu corpo No meu se encostar Será que vou Será que você me quer Será que você vai ser a minha mulher Henrique Barra Será que vou Será que você me quer Será que você vai ser a minha mulher Oi, preta Vai Oi Um abraço pra Ana Paiva Toda moçada do Iranduba Que tá ligadinha com a gente No programa Forra Live Eu sempre tô no Iranduba, hein, meu povo Eu O meu irmão tem um sítio ali No Ramal Santo Antônio E no Iranduba Eu tô sempre lá me embalando Uh Tá aí E aí, ó Sérgio Aurélio Um abraço pra você Homenagem a Sérgio Aurélio Que tá curtindo a nossa live aí Tem que trazer Sérgio Aurélio aqui, né Ah, miserável Pra gostar de barulho Agora do eu Olha, Sérgio Aurélio Quero trazer você no programa, viu, meu filho Olha, coisa boa Quem mais tá com a gente aí, Rodrigo Manda abraço Olha, o menino tá dizendo Anderson Azevedo Que tá nos Estados Unidos Ô, cabra Ô, cabra mentiroso Rapaz, diz que mentiu O nariz cresce Olha aí, eu menti pra cara Quem mais tá com a gente O Praia Castro Que tá com a gente aí Toca Uma do Carrapicho Zezinho Corrêa Olha As cintas antigas A gente tem que trazer Cara, a gente tem que conseguir trazer Zezinho Corrêa aqui no programa Essa lenda viva aí Ótimo Artur Franco Abração, mano Bora, tamo junto Misturado Fábio Samuel Manda um alô aí Pra minha namorada Karine Escutando e assistindo Forró Live Tamo junto, hein, Karine Artur tu parou de beber mesmo Ou foi só naquela hora ali Que tu postou Tu acha que A mensagem pra gente Tu acha que o Artur parou de beber Rapaz Cachaceiro de montão César, e aí Conta pra gente Ô Lucélio O Sérgio O Sérgio tá postando aqui O número dele Vou ligar Vou ligar Vou ligar pra ele Pra ele tá com a gente aqui no programa Esse grande artista Ao qual a gente tem muito carinho O Sérgio Aurélio É um cara que ajudou aí A cultura no geral E aí comecei a cantar italiano também Tem um repertório muito grande em italiano Daqui a pouco eu vou fazer Aí depois que o cara aprende, né, meu filho O idioma é graça, né É graça Eu sou doida pra aprender Ao menos o espanhol, mano Que pariu A gente tá tentando cantar despacito Faz tempo Não consegue Tem aqui, tem aqui Bora tentar depois Vamos cantar despacito É a música do momento, né Bora tentar depois Igor Rabelo Chega, corre Corre, Igor Não, tá Eu acho que tá Deixa eu ver Vamos ver Tá normal Tá, tá, tá Normal, normal Peraí, vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse é o nosso forró live Ao vivo Tá dando normal aqui Nove Agora tava em seis Agora tá nove, dez Normal, normal, normal O meu tá Oito Normal Sebastião tá dizendo Tá normal Então, ei, lasqueira Tá, é porque Tá mexendo na câmera E lasca Não mexe não, mano Na câmera Deixa logo só em uma Ah, é Tá, tá Todo mundo dizendo Normal Então pronto Tá normal Tá normal Vamos lá Caiu todo mundo Sebastião tá dizendo Tá normal Anderson tá dizendo Tá, 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 tá Eita, lasqueira E aí, César Continua Está voltando agora Agora Voltou ao normal já Vai A gente fez A gente fez essas viagens Aí pra Europa Fizemos aí O Célio Eu acho que contabilizando Assim Uns trezentos shows A gente fez Mais ou menos Primeiro ano A gente fez aí Uns trinta, quarenta shows Deu pra ganhar um cascalinho Graças a Deus Cascalhão, né mano Cascalhão Porque na Europa O negócio é pesado Muito bom E a moçada E a moçada Que foi com a gente Também curtiu bastante Tem muita gente ainda lá Dessa época Meninas que casaram O Anderson tá dizendo Que foi o nariz do Rodrigo Que bateu nos fios Ah, mano, aí Ah, miserável Não manda dele Ah, Anderson Fulera E aí quer dizer Que muita gente Ficou por lá também, né Ficou Tem muita gente ainda Casaram As meninas casaram por lá Tem muita gente lá Assim Foram quantos anos seguidos Indo pra Europa Foi sete anos Sete anos seguidos Seguidos Não casou com ninguém de lá Não, também não, mano? Não, me apaixonei Casou com um amazonense mesmo Me apaixonei pela minha esposa Que tô até hoje, né É, amazonense Amazonense, Alice Um beijo pra você, meu amor É, maravilha Coisa boa Muita gente boa César Pinheiro A nossa atração de hoje Vamos de música? Daqui a pouquinho A gente conversa um pouco mais Sobre essas viagens internacionais De César Pinheiro É, muito bom, muito bom Bora, se bora, Chadinho Vamos fazer uma toada aqui Olha, tem que ser bem Bora relembrar os becks César, vambora Nunca fiz beck em Boi Bumbá Comecei no Boi Bumbá Eu vou mentir Foi? Já tava Tá bom Mas, dá um pouquinho Cheguinho Boi, boi, boi Ah Hey Bora, Sérgio, bora Vem o baqueiro Tocando a banhada Vem o meu amo Com os gestos na arena É tudo azul Na ilha encantada Sou aberrante Tô jim do gado Tô jim do gado Tô jim do gado Tô jim do gado Levanta a tolada Atrás da marujada Vem o meu amo Com os gestos na arena É tudo azul Na ilha encantada Sou aberrante Tô jim do gado Tô jim do gado Tô jim do gado Tô jim do gado Vem meu boi Vem meu boi Vem meu boi Traz a estrela com você Traz o azul do dia Evolui pro mundo ver Vem meu boi Vem meu boi Traz a estrela com você Traz o azul do dia Evolui pro mundo ver Vem meu boi Tchau, tchau, tchau choir Tira meu boi, balança boi, balança boi, balança boi, te amo caprichoso. Eu sei que sou vermelho e branco do boi garantido, meu povo me faz destemido. Eu te amo de paixão, meu boi, eu sou o toque do tambor da minha batgada, o trase ritmado da vaqueirada. Sou amor sobre emoção, sou um poema de encanto que brota da alma cabocla, sou a toada que canta contando a história. Sou povo, sou sangue, sou crença, sou raça, sou glória. Sou o pai Francisco, Gazumbá e Catirina, brincar de boi é minha sina. Sou o pai Francisco, Gazumbá e Catirina, brincar de boi é minha sina. É o sando e essa brincadeira, felicidade, erro pra bandeira. Do pé eu faço coração pedaço, que nos traz a emoção de batucar. Lê, 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 caixinha eu quero ver. Lê, 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 arrepique para o ar. Lê, 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 ouço do não tem dor. É o tom garantido, embalando o amor. Lê, 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 caixinha eu quero ver. Lê, 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 arrepique para o ar. Lê, lê, ouço do não tem dor. É o tom garantido. E simbora, Xandinho! Vamos fazer uma que foi muito sucesso, tá aí? Muito sucesso, gente. Onde toca o povo dança, né? Simbora, Xandinho. Vai, segura! No ritmo quente você vai dançar. Preste atenção que eu vou ensinar. Veja o passinho, dá os planos aí pra cá. É bom e bumbar. No ritmo quente você vai dançar. Preste atenção que eu vou ensinar. Veja o passinho, dá os planos aí pra cá. É bom e simbora, Xandinho! Vambora! Vai! Vai! No ritmo quente você vai dançar. Preste atenção que eu vou ensinar. Veja o passinho, dá os planos aí pra cá. É bom e bumbar. No ritmo quente você vai dançar. Preste atenção que eu vou ensinar. Veja o passinho, dá os planos aí pra cá. É bom e bumbar. Vim do norte! Vim do norte, vim trazer a alegria de viver. Quero só você. É muita emoção. Juntos vamos nós. Em uma só voz, cantar pra você. Vim do norte, vim trazer a alegria de viver. Quero só você. É muita emoção. Juntos vamos nós. Em uma só voz, cantar pra você. Danço para frente, remexe para trás, delira. Joga o braço para cima. Ei, 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 ei. Danço para frente, gira. Remexe para trás, delira. Joga os braços para cima. Ei, 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 assim vai, Jandinho! Oi! Oh, coisa boa! Muito boa, né? Rodrigo nunca cantou Boi Bumbá na vida dele, miserável Comecei no Boi Bumbá Começou no Boi Como era o nome da banda? Eclipse do Boi Menino, nessa época ele era só um palito É Aí que aparecia a orelha mesmo Vou mentir Aí que apareceu a orelha e o nariz No tempo do Casagrande me confundia toda vez Era filho do Casagrande Ah, o Inesquecível Casagrande, né? Caramba Tu lembra essa época do Casagrande, né? Ah, foi maravilhoso Cara que fez sucesso rápido e foi embora muito rápido também, né? Eu vi O Casagrande, ele não começou no Boi Ele começou Pagode Ele começou no Pagode no Brasil Samba Show Ali na Cachoeirinha Tu lembra da Disco de Ouro? Na época a gente tocava no Mistura Brasileira Era Mistura Brasileira E ele também tocava lá Tocava Ele cantava uma música que era do Do Jorge Aragão Virar, sedento, trocando olhares Dando o que falar Ele cantava bem assim É verdade Tinha prisão E o irmão dele O irmão dele Já menino Tocava com ele no Pagode O comando dele, o Fábio O Fábio Casagrande Devia ter uns 15, 15, 14, 15 anos Já fazia parte desse grupo de Pagode Foi uma morte assim Em prematura, né? Que ele foi fazer uma cirurgia Uma correção, né? Na cara local, né? Ele pegou Foi Ele pegou Foi Com o nome daquela parada O cara tomou uma injeção lá Que deu choque anafilático Choque O cara tomou uma injeção Mas ele foi fazer um reparo Nas cordas do Pagode Foi, aí deram uma 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 injeção Uma Como é que chama? Uma anestesia Aquela anestesia Ele não voltou mais, mano O médico E não foi o primeiro, cara Que eu Dizem que foi Erro médico Foi ali no Eu trabalhava nesse tempo Naquele shopping Não tinha nada Não tinha Não tinha Não teve Não tinha como voltar Porque ele foi fazer isso Num Consultório No consultório médico Ali no Rio Negro Center Eu trabalhava embaixo Quando eu vi o Casagrande passando Eu digo Rapaz, é aquele cantor Que teve uma parada cardíaca lá em cima Foi tomar uma injeção e tal Foi um negócio que foi feito Mas que Onde você estiver, meu parceiro Gosto muito de você Eu fiz a festa Que ele morava na Matinha Sabe aquela igrejinha ali Da Matinha lá embaixo A gente fez uma festa Eu tenho um chaveiro até hoje Que ele me deu Um chaveiro que o Casagrande me deu Ele fez uma festa Pra fazer essa cirurgia, cara Eu lembro que ele Ele falou uma vez Eu tava muito Doente da garganta Tava rouco E tava com a garganta Inflamada Ele disse Não, César Não tem nada a ver não Pode cantar tranquilo Tá com a garganta inflamada Não tem nada a ver Pode cantar tranquilamente E realmente Não tinha nada a ver mesmo não Mas ele falou pra mim isso daí Ele era um dos caras que Cantava muito Tinha uma técnica vocal Muito bacana Grave e até em cima Eu tô te falando Que eu tô fã demais do Casagrande Aí surgiu essa parada Do Boi, né Que todo mundo foi partindo Pro Boi Ele saiu do samba Mas assim De vez em quando Tu sabe que o Davi Assayag Gravou muito samba, né Muito pagode O Davi canta Olha o Arlindo É, o Arlindo Júnior Tem um CD de samba e pagode Saberam isso, Lucélia? Tem, eu tenho um CD Davi, como sempre Rapaz, eu não sei Eu me lembro Quando eu cantava na Ponta Negra Ele andava descalço Tomando umas lá pela praia Quem, quem? O Davi Assayag Era? Na época ele era esposo Da Neca, né Da Neca, exato Grande cantora Da Neca Tu lembra da Neca? Eu lembro da Neca, minha amiga Ainda não era o Davi Assayag conhecido Ele era só o Davi normal mesmo Um ser humano normal Né Aí depois Estourou, né Essa explosão aí Do cantor de Boi Bombar O Davi gosta muito de humor, né O Davi gosta muito de humor Ele me ligava Eu acredito que ele ligava pra mim Só pra sacanear Porque eu imitava Os que foram donos Das penas de galinhas Eterno Como simples Essa música Canta essa aí Essa é boa Que eu fazia Não tem o começo De Camerão De Camerão De Camerão Aí eu bagunçava com ele Que eu disse Os que foram donos das penas Como é que é? Como é que era essa parte? Digo Donos das penas Eterno Como sempre Será eterno Criador Criador Vai Lucélia Não sabe não Eu não lembro direito Era todo um pulporri Um ritual Só lembramos Eu só me lembro muito Nessa música Eu só me lembro muito Nessa música Que todo pajé Queria grelhar Nessa música Inclusive o Sebastião Que dançava com a gente O Sebastião Meu irmão O Paulo O Paulo Meu maquiador Eles queriam grelhar Só nessa música A Naira Dançava com a gente Na época Ele era o pajé Tá meu bem Ixi ele deve tá morrendo de rir Fala pajé Faz um ritual Faz um ritual menino Bora Vamos de música O que mais que tem No repertório do César Pinheiro Pra galera ver Pra galera ouvir E curtir com a gente César Isso aí foi bom Foi Eu sei não Essa letra não É uma pingolinha Tu faz um pagode Também? Vou fazer Bora Gostei Me dá um pão lá Sério Eu vou trazer logo tudo pra cá Vai logo pra cá Pra gente comer ao vivo Vamos comer ao vivo Vamos Pode ser que o pão saia dançando No meio do Eu consegui quebrar Uma jarra de açúcar Eu ouvi Eu pensei que era Sonoplastia Tu viu Eu tivemos fora do ar Por falta de Vamos lá De bandego Vou pegar um cafezinho Um pãozinho Enquanto isso César vai fazendo A sequência dele O que que vem agora? Pagode? Vamos fazer O Xaninho tá procurando Calma que ele tá Sequenciando Tudo é ao vivo É ao vivo Tanta coisa Que eu me perdi Mas olha César Pinheiro No zero grau No zero grau Na sexta-feira A partir das vinte e duas E também No Amazônia Golf No domingo No domingo Eu tenho uma festa Que horas tu vai estar tocando Lá no Amazonas Golf? A partir das dez da manhã Até meio dia Eita Cedo homem É porque É almoço É almoço É almoço É almoço Perdeu 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 Pois é Aí 993 99345 1145 É o telefone do sucesso César Pinheiro vai lá Ou eu sozinho Ou com banda Mistura Tropical E tu ainda foi em Margarita Depois daqueles anos todos lá Aquilo foi em que ano? 96? 97? 97 97 1997 Enchei um ônibus Cheio de Foi a primeira viagem internacional Você foi também com a gente? Eu fui A primeira vez que eu fui a Margarita Foi Ela foi também pra Itália E todo ano ela vai pra Margarita Todo ano E ainda fiquei viciada em Margarita É um lugar bonito Bonito e barato O único lugar que eu fui Foi no Caribe Da Betânia Tu lembra do Caribe da Betânia? Eu também já fui do Caribe da Betânia Olha, muito bom Muito bom mesmo Foi muito bom E aí César Pinheiro passou pela Venezuela Venezuela Suíça Itália Suíça Nos países lá da Europa Quais foram os países? Foi Itália Olha, por que que é chamado O Internacional? Vai Foi Itália Suíça eu fiz Inclusive eu fiz o pré-show Da Célia Cruz Célia Cruz Célia Cruz Da banda Nômade Não foi? Célia Cruz Aquela Não conhece a Célia Cruz? Alexandinho, só um minutinho Aquela que canta aquela música É... 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 É o Carnaval Ó Tá cantando... Essa música... Essa música tava estourada Tava fazendo sucesso danada E tu fez o pré-show? Fiz o pré-show dela na Suíça Como que acho? Caramba, cara O cara tava frio Aham... E a gente fez um show maravilhoso Lá com ele Tá tocando o celular aí, não? Ah, tá Tão ligando Atende aí Atende aí Atende aí Bora ver se tá no ar Ah, não Tá ligado Não atende não Eu lembro que uma vez A gente foi fazer um show Eu me lembro daquela cidade Tava frio pra caralho lá Aí a roupa da banda Do Acanto da Tribo Era Acanto da Tribo O nome da banda Acanto da Tribo O vestidinho era bem aqui Assim, ó Camisetinha Rapaz, eu lembro daquele conjuntinho vermelho É que eu sentia Aquele conjuntinho Do garantido Que parece que eles O bicho era todo chuliado Aí nós chegamos numa cidade Que teve desfile com a banda e tudo Em carro Desfile Sim, a Festa da Uva Qual era o nome daquela cidade? Ixi Não lembro mais não Eu sei que era um festival Festa da Uva Eu sei que tava menos de não sei quanto No zero O negócio do clima lá Não, não tava em zero Nossa, a gente ia morrer Não, tava A Lucélia foi convidada pra Festa da Uva Naquele tempo Hoje ela foi convidada pra Festa da Uva As Passas Ai, miserável E eu lembro que esse dia eu não consegui cantar não Porque o vestidinho era muito curto A voz não saía Eu me trebia Tu passou mal Eu passei mal e eu fiquei dentro do carro Ligaram o aquecedor do carro e eu fiquei E o vestido era curto Batia o vento contrário, mano Aí acabou E naquela época eu era só carcaça Era só titela, mano Tu sabe que gente magra sente frio Horrores Não, mas assim Foi maravilhoso Né? Uma experiência assim Que dinheiro nenhum paga, né Lucélia? É verdade Dinheiro nenhum paga Eu até falei Vanderlei tava assistindo a gente agora aí Tava? Era o pajé do grupo Era o dançarino Era quem fazia as fantasias O Vanderlei Ele fazia um lance, né? Ele saia de tudo quanto era canto Né? Aí uma vez ele foi inventar De sair de baixo De baixo do palco Só que ele não sabia que o palco era trançado Ele tinha uma costeira Tinha uma costeira Ele saiu, cara E a música do pajé acabando E o pajé não aparecia, bicho Ele tava engatado De baixo do palco Aí quando ele saiu Quando ele saiu Ele forçou até sair Aí tava parece que eles galam Com a pena quebrada Vamos lá Vamos de música Daqui a pouquinho mais Eu vou fazer um pagode Mais causas Vamos relembrar Vamos relembrar Segura Compartilha aí, gente Segura, vai Aí é minha área, papai Bora, bora, bora Assim que é bom Tem um monte de cantor aqui Cinco cantores Marca do meu pé Me chama de meu rei Cobre de amor e paz Mata meu desejo Segura, segura, vai A vida é viver Viver nos seus braços Por tudo que eu mais sonhei Meu bem, minha barrei Vamos lá Parece a corda e a caçamba O Brasil e o samba Eu e ela Oi Eu e ela Vamos lá Parece a corda e a caçamba O Brasil e o samba Eu e ela Eu e ela Vamos lá O amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer É bom demais Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer É bom demais É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom demais É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Segura, Xandinho, vai Vai Pra relembrar a nostalgia Mistura Brasileira Clube 10 Nunca fui pro samba desse Simbora Maroncelio Come mais um Cheia de manias Cheia de manias de comer 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 Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Ela é gostosa Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta No motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar O que? Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Como é? Ti-ti-ti-ti-tie 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 Ela é velhinha Ti-ti-ti-ti-tie Simbora, uma Ai, 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 ai Preste atenção como a velha come pão Ai, 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 ai Gruta na chapa Vai, 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 vai A menina tá me olhando Acho que tá dando mole Ela tá me provocando Já faz tempo Isso não vai restar Não vai Ela é maravilhosa Tem os socos e o maroto Será que ela tá querendo Deixa pros caras, Lucélio Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá Vem dançar Comigo agarradinho A menina gosta de um pãozinho com salame Mas ela traz uma vaquinha Pra fazer o salame Um pouquinho Isso assim Vem pra mim Que delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Não vai prestar Se eu fosse tu, César Prova de cantar e comer Porque ela só não vai deixar nada Vou tirar esse negócio daqui, bicho Tira de perto dela, bicho Meu amigo Só é magra, mano Isso não tem uma solitária não, mano Isso é comunidade Não é acompanhada A bicha só é velha Mas come Põe ela pra cantar Põe ela pra cantar Põe ela pra cantar Para ver se ela consegue cantar Com a boca cheia de... vai Põe ela pra cantar de ser feliz cantar e cantar e cantar de ser um eterno aprendiz ai meu Deus eu sei essa música é linda que a vida devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita é o que? é bonita é bonita e é bonita e a vida essa música é top, eu só não sei toda vida é o que é diga lá meu irmão ela é a batida de um coração ela é uma doce ilusão eu e a vida ela é maravilha ou é sofrimento ela é alegria ou lamento o que é o que é meu irmão a quem fale que a vida da gente é um nada no mundo é uma gota, é um tempo e não dá um segundo a quem fale que é um divino mistério profundo é o sopro do criador uma atitude repleta de amor você diz que é luz de prazer ela diz que a vida é viver ela diz que melhor é morrer pois a maldade não é e o verbo é sofrer eu só sei que eu confio na força e na força eu ponho sai da fé somos nós que fazemos a vida vamos dar o que ser ou quiser vai sempre desejada por mais que esteja errada ninguém quer a morte ninguém quer a morte nunca, jamais só saúde e sorte e a pergunta roda e a cabeça agita eu fico com a pureza da resposta das crianças é a vida é bonita é todo mundo todo mundo vamos lá viver e não terá vergonha de ser feliz cantar e cantar e você de casa vamos lá da beleza de ser um eterno aprendiz vai ai meu Deus eu sei devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita é o que gente é bonita é bonita e é bonita para minha negritude viver e não terá vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz ai meu Deus eu sei eu sei que a vida devia sempre é melhor e será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita e é bonita é bonita é bonita e é bonita é bonita é bonita e é bonita que coisa legal viver é um hino né cara lindo né isso é um hino isso é um hino olha vocês miseráveis vocês disseram que eu comi 5 pães tem gente pessoal acredita mesmo não eu acho que eu conferi uns 6 estão esculachando aqui na live olha tem pra vocês aí ele mostrou essa bandeja meu amigo tinha um lugar eu comi dois pães eu comi dois pães por favor né cara porque tá muito gostoso é o pão é o pão perto da lucena na chapa na chapa é que gruda na tua chapa alô maestro maestro mazinho aquele abraço meu irmão mazinho da fm ah é banda fm um abraço mazinho qual é o apelido do mazinho que o cara botou olha o Anderson miserável que hoje ele tá me enchendo o saco ele tá dizendo assim Igor tira a bandeja do pão daí compadre meu amigo ela só o que eu vi essa música mais ou menos ela tem uns 8 minutos cada minuto ela comia um pão alô pitote meu parceiro pitote um abraço pitote mandou mensagem no meu whatsapp miserável pra procurar uma lavagem de roupa ele tá dizendo tu comeu cinco pães comi nada vai consertar as teclas da tua sanfona miserável ele tá entrando no meu whatsapp pra me brigar pra não parar de comer olha pitote só porque tu tá light agora mano é aí tirou aquele bucho lá é bicho tá um gato danado mano mais ou menos grande sanfoneiro meu amigo um abraço pra você querido um beijo todo homem com barriga tem uma história tem cara é bonitinho é bonitinho cada qual da sua maneira tem seu charme olha aí cada qual da sua maneira cada qual da sua maneira tem seu charme o charme era bem era bem magrinho o charme né cara olha só o tamanho bicho é muita bosta mano ei menino acabei de comer o que que tem o césar tá com né um embuchinho o igual alexandro também o igual isso faz parte faz parte calo sexual um homem sem barriga é um homem sem história a vovó a vovó já dizia que um homem sem barriga é sinal de mulher preguiçosa em casa olha só mentira que não tem mulher pô e aí não mas no teu caso é cerveja quando o cara é solteiro é cerveja é verdade não tu não tem barriga grande mas inclusive o nariz mas tu foi casado duas vezes foi né tu tá solteiro agora ah porque o cara também não prestava o cara batia meio direto ele foi lá no como é o nome na na da denúncia fala nisso gente tava vendo aí ainda tem mulher submissa a homem né cara que tem homem que tipo assim tem homem que apanha da mulher também tem lembrando vale ressaltar que a lei maria da penha serve do homem e pra mulher viu gente não é só pra mulher aqui perto de casa aqui perto de casa eu denunciei gente ó eu acho assim a minha mãe a minha mãe quando meu pai era alcoólatra meu pai foi alcoólatra ele batia não existia essa lei ele batia na minha mãe a gente criança eu lembro disso fica um psicológico meu pai hoje é evangélico graças a Deus eu queria que fosse naquele tempo pai tá mas tudo bem a gente perdoa as pessoas as pessoas mudam isso é muito bacana e tipo assim a minha mãe tem cinco filhos né ela será se eu deixo esse homem alcoólatra batia mas assim muitas mulheres elas acham que não vão que não vão sobreviver né sem trabalho tem uns filhos elas pensam logo nos filhos e elas passam por cima de tudo tipo assim eu apanho mas não deixo meus filhos passarem fome e eu digo assim gente vocês estão erradas porque a lei ampara vocês né tá aí a lei e a gente tá aqui pra divulgar esse tipo de coisa não aceite ser espancada aqui na minha rua tinha um casal que eu disse bicho pra menina eu não gosto de me meter a mulher a mulher a mulher vivia com o olho roxo eu digo por que tu não deu não sei não é porque pai dos meus filhos se ele me deixar como é que eu vou viver eu digo minha filha vai trabalhar vai lavar roupa vai vender salgado vai vender salgado né mas é isso que eu queria falar cara é um desabafo assim sabe Lucélio quando eu vejo assim as pessoas sofrendo olha Igor o Anderson tá dizendo o Igor não tem barriga ele tem um mundo dentro dele você é fuleiro né esse bicho sabe quem tá olhando com a gente o Sabá Ricardo Sabá meu parceiro Sabazinho é o Duarte meu irmão é o Bombá é o Bombá ali no Parque 10 a gente tem que ir lá tomar menino o Sabazinho ele posta umas cervejas no Instagram dele véu de noiva aí ele fala assim tô aqui ele escreve é tão congelada é tão geladinha que ele bota assim vem pra cá tô aqui ô Sabazinho eu sonho a gente tem que ir lá no Bombá qualquer dia desse fazer uma visitinha eu não bebo o Rodrigo não bebe mas o Igor eu tô aqui bebe por todos nós eu tô aqui e a gente vai fazer uma visitinha fui dormir hoje 5 horas da manhã tem que fazer uma visita lá no Zero Grau comigo conheço a Fátima a Fátima Silva a gente tá querendo aproveitar pra convidar a galera os músicos quiserem participar da festa a Fátima ela não tá passando legal entendeu ela teve um problema de câncer nos seios eu não sabia não tirou os seios e tal e não tá não tá legal então a gente tá se reunindo pra fazer uma festa e toda a renda vai pra ela porque os remédios são muito caros vamos lá porque a gente não faz o seguinte bora fazer se tiver uma internet boa lá a gente pode fazer uma live ao vivo lá fazer uma transmissão e tá convidando a Fátima ela faz parte de um grupo com as amigas minhas chamado Elas Cantam Samba ela é maravilhosa já fizeram vários shows aí no Teatro Amazonas ela Sinara Nery juntamente com Márcia Siqueira e mais a outra cantora só stop só stop só stop mano elas cantam samba aí a gente faz uma arrumadinha aí eu trago a gente não traz nem o teclado tô ficando fora tô brincando a gente pode fazer fazer mesmo eu chamo os meninos do samba bateria violão uma bateriazinha aqui a gente fazer uma coisa diferente pra divulgar esse trabalho exatamente né Lucélia verdade quando é mano quando vai você já tem não a gente tá convocando a moçada a gente pode organizar uma data né isso a gente pode organizar por aqui já não já começamos aí só lembra Lucélia pra gente manter contato pra gente trazer fazer essa live aqui a gente faz fazer a arte gráfica dos artistas convidados só a galera aí amanhã no Zero Grau me assistir já tá ajudando já tá ajudando já tá ajudando também porque eu não sabia cara ela não tá legal entendeu mas ela se é uma guerreira uma guerreira vai vencer com certeza no nome de Jesus essa doença maldita que tá atacando mas Jesus no comando cara olha um abraço especial um beijo Fátima vamos lá marcar pra ir lá no Zero Grau pra dar essa força pra nossa amiga Fátima é uma grande artista também aí que tá passando por esse problema eu sei que vai ser passageiro e a gente tá na torcida sempre que dê tudo certo tá bom um abraço ao Samir Ferreira amanhã a gente vai tá Lucélia Souza e Forró do Mestre lá no pé de Serra do Fofinho ali no Manoa é isso pé de Serra do Fofinho próximo ao campo do Manoa antigo pagode do Mike então a gente vai tá amanhã a partir de meia noite meia noite 15 meia noite 20 vamos tá por lá Samirzinho um abraço e Lucélia pé de Serra do Fofinho quando é que tu vai tá aí aqui na parecida naquele barzinho lá ah isso foi ontem foi o pô cara não mas eu não participei ontem talvez eu participe na outra quarta eu quero ir lá na outra quarta-feira um abraço também aos meninos na Compensa segundo Festival da Alegria dia 19 Lucélia Souza e Forró do Mestre Fafi meu amigo vai tá fazendo participação com a gente fez parte do Furacão do Calipse também a gente vai tá lá festival segundo festival segundo Arraial da Alegria na Compensa ali na Praça do Leme viu Rodrigo toda moçada aí da Compensa convidada a participar desse segundo Arraial da Alegria na Compensa dia 19 olha aí o maestro Mazinho tá dizendo aqui pode contar com a banda FM pra ajudar tamo junto moçada vamos lá vamos ajudar vamos ajudar sim abraço ao meu parceiro olha o Ricardo Sabá disse que tá esperando a gente lá viu Forró Live alô Danilo Sampaio irmão do Danilson do Forró Ideal vamos trazer Forró Ideal aqui um beijo quem mais quem mais tá com a gente mano o Anderson não sai mano Acordeões Araúcho Acordeões Araújo aí tá agindo com a gente isso é o Pitote Araújo é o Pitote é o Pitote um abraço ao Pitote vamos tomar uma aguazinha pra levar mais música pra galera que tá com a gente online rapaz menino tô afim de comer o Lucélia acabou com tudo aí mentira 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 só vou comer só vou comer a gente vai tá também nesse sábado lá no JB no João de Barro Lucélia Souza Forró do Mestre e aguardem tá vindo aí o nosso mais novo DVD tem gente querendo me crucificar mas gente esse DVD foi uma oportunidade que o grande empresário Cícero Café do Norte me ajuda Rodrigo fez o convite pra gente verdade todos os anos ele faz uma mega um mega evento do aniversário dele e todos os anos a gente tá lá e a gente tá sempre lá e ele fez esse convite Lucélia vamos gravar o novo DVD da banda no meu aniversário então era uma festa particular eu não podia convidar todo mundo não poderia ser público mas a gente fez um super DVD agradecer a Panela Pictures a Texaldi que é uma equipe de som palco e iluminação uma mega estrutura esses caras são feras estão aí sempre fazendo os maiores eventos da cidade Texaldi na pessoa do meu parceiro Moisés grande Moisés o meu parceiro Cícero Café do Norte tá vindo aí final do mês a gente acha que a gente vai fazer um lançamento lá no João de Barro a gente vai estar nesse sábado de 11 a 1 no JB João de Barro o meu parceiro Marcelo Pimpão a Pimpão Entretendimento que é esse cara que me abraçou desde o começo da banda a banda já tem 2 anos de existência e a gente tá por aí sempre fazendo o melhor do forró obrigado mesmo em breve a gente vai fazer o lançamento e vamos anunciar a galera te agradece a todos os patrocinadores que ajudaram a gente claro será que eu consigo decorar os patrocinadores lembra sim lembra sim do Mike lembra nosso parceiro Mike peraí deixa eu ver aqui eu tenho aqui eu tenho aqui o Marcelo Pimpão da Pimpão Entretenimentos minha parceira minha parceira Lene Lene da Revesse 92 que me vestiu no DVD tava show de bola obrigado Lene tá aqui os patrocinadores estamos juntos VTR Guincho meu maridão gostoso ai lindo amo quem mais a minha amiga a minha amiga Sandra Daiane Confecções quem mais o meu parceiro ai cadê o nome dele o teu estilista o meu estilista o meu maquiador Paulo Rodrigo que fez milagre também com certeza fez milagre deixa eu lembrar o nome dele do estilista que fez o teu vestido pra transformar uma múmia numa princesa Kalebe Aguiar Kalebe Aguiar um dos maiores estilistas do Brasil cara fez um vestido que eu vou te contar viu também a tua patrocinadora esposa do Cícero ah é a a a Dona Ivana um abraço ao teu maquiador que é sósia do do Junho Lira né cara é a cara do Junho Lira aquele menino mano manda ele é o Paulo Paulo Rodrigo um abraço Paulo gente mano Sebastião que é o produtor os meninos que são na produção da banda né tão sempre na produção o cara vai ficar muito top o Igor que é apresentador e aí tu tá tu tá fazendo a abertura tá lindo demais eu gostei daquela puxada de saco que tu deu porra tu é doido tu viu cara tu viu lá depois tá aqui o menino mandou pra mim uma prévia manda pra mim ver cara vamos de música vamos lá gente vamos lá gente vou entrar na linha romântica agora vamos lá Sebastião essa música é pra ti meu irmão você que pediu né Sebastião exatamente rapaz o cara já veio os estilos musicais são diversos aqui gente daqui a pouquinho a gente vai dar um número de contato pra contar essa fera essa fera dizem que a distância se me olvida pero eu não consigo essa razão porque eu seguiré sendo o castigo de os caprichos de teu coração supiste esclarecer mis pensamentos me dizem a verdade que eu sonho me dizem ahuyentas de mi os sofrimentos era a primeira noite que chamé hoje hoje mi playa em se vi seriam amarguras porque tu barca tiene que partir a cruzar los dos mares de loucuras cuida que nono flagra tu vivir quando quando a luz do sol se se apagando e te sientas cansada de vagar pensa que eu por ti estaria esperando até que tu decidas regresar supiste esclarecer mis pensamentos me dizem a verdade que eu sonho ahuyentaste de mi los sufrimientos em na primeira noite que chamé hoje mi playa em se vi seriam amarguras porque tu barca tiene que partir a cruzar los dos mares de loucuras cuida que nono flagra tu vivir quando a luz do sol se se apagando e te sientas cansada de vagar pensa que eu por ti estaria esperando hasta que tu decidas regresar regresar compartilha ai gente vamos lá filha fazer uma sequência top hoje especial dia dos pais parabéns a todos os pais do mundo do Brasil da galáxia lo sa' Não tem confiança em mim Roberta, escutami Ritorna, eu te prego Com você, a um instante Era felicidade Mas eu não entendi Não t'ho sabido amar Roberta, perdonami Ritorna ancora vicino a mim Ritorna, eu te prego Com você, a um instante Era felicidade Mas eu, eu nunca vivo Não tô sabido amar Roberta, perdonami Ritorna ancora vicino a mim Vou fazer uma das músicas mais tocadas do mundo Mais executadas Eita, na galáxia Essa aqui é bonita Essa aqui é bonita Essa aqui é bonita Repertório do Internacional Sexta-feira Cara, essa música é top Onde é a sexta? Zero grau Vamos lá Quando sono, sono, sono Lá l'horizonte Manca de parole Se lo so que non c'è luce Nenhum Na estância Quando manca il sole Se não te sei Com'è, com'è Su Le finestre Mostra tudo E meu cuore Que hai acceso E o di Dentro a me La luce que é Ha encontrato Penestrada Com te Partirão Lindo isso Paesi Que não Mai Veduto E venuto Com te Adesso Si Vivirão Com te Partirão Su Navi Per Mari Eu não sou Não, não, não Não existam Più Com te Eu lì Vivirão Quando sei lontana Sono Lá l'horizonte Manca Le parole Eu sei Eu sei Eu sou Que sei Com'è Com'è Tu Milona Tu Sei Com'è Com'è Meu sol Tu Sei Com'è 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 Nem Nem come Essa menina Eu 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 Não, não Não existam Eu Con'è Eu 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 Para Eu 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 No, no, não existo no più, con te eu dirò, con te partirou. No, 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 não existo no più, con te partirou. No, 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 no 993-993-45-1145, esquecendo o meu número, 993-45-1145, é a velhice, já, velho, está certo, pode repetir, por favor, 993-45-1145, pode repetir, por favor, 993-45-1145-092, contrata aí esse cara maravilhoso, o cara, assim, tem um repertório que vai de tudo, mano, gosta de boi, gosta de bolero, gosta de macumbo, gosta de tudo, eu costumo dizer assim, o pessoal parece que é doutor, todo mundo agora é parente, né, tu sabe, né, é parente por quê? Porque é fulano do Arrocha, sobrenome, né, é o sobrenome, é o sobrenome, é fulano do Arrocha, fulano do Arrocha, formiga do Arrocha, furacão do Arrocha, É verdade, cara, Arrocha! Vamos fazer o seguinte, cara, como é o nome daquele cantor internacional que canta a música que eu gosto, como é, que tu cantou ainda agora, como é o nome dele, Luano Luiz Guerra, como é o nome dele? Luano Luiz Guerra, é, como é o nome dele? Interação, é, 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 não, pô, muito top, que tu vai cantar Dois Pacitos, que é naquele padrão ali, Ah, tá, a gente vai tentar cantar, porque eu não sei ainda, é, Luiz Miguel, é? Luiz Miguel, cara, Vou fazer o seguinte, mandar um abraço, Rodrigo, quem tá com a gente ainda online aí, vamos mandar um abraço pra essa galera, pra gente já vir consequência saideira, manda aí, manda aí, manda aí, me dê meu celular aí, que eu vou... Vai ser já? Já, dois horas live, passa rápido, o cara nem sente, nem sente, nem sente, faltam dois minutinhos, nós vamos estrapassar, vamos estrapassar, fazer igual tiririca, ah, porque a minha mãe, que é a mulher do meu pai, que é do meu avô, Olha, gente, é o seguinte, domingo, é dia dos pais, a gente quer deixar, assim, o nosso carinho todo especial pra todos os papais, né, pros que convivem com os filhos, os que não convivem também, pra que, porque a gente sabe, cada situação é uma situação diferente, né? É uma situação, é, cara. Então a gente não pode criticar e julgar. Nunca. Mas assim, é muito bom o pai ser responsável, o pai assumir o seu filho, porque mais tarde, lá na frente, César Pinheiro, você vai precisar de um colo amigo. Verdade. Vai precisar de alguém que cuide de você. Verdade. Então, assim, a nossa mensagem é que Deus abençoe todos os pais, pra que procurem se dar sempre bem com os filhos, afinal, os pais são os nossos heróis. E uma coisa, Lucélia, às vezes os filhos não, fica dentro de casa, fica um clima ruim, o pai não fala com o filho, o filho não fala com o pai, gente... Isso acontece muito, né? Muito, tudo comigo aconteceu, então, é tipo assim, aprenda a perdoar, cara, e tipo assim, eu perdoei meu pai, meu pai veio atrás de mim aqui, aqui no meu estúdio, depois de 20 anos sem falar com o meu pai, eu vou dizer uma coisa, mudou totalmente a minha vida, o meu... Tu te sentiu melhor. É, porque assim, a gente não fala muito, Lucélia, e uma coisa, a gente não sabe quando um dos dois vai, não sei, como é que fica aquele sentimento de uma perda, né? Do cara dizer assim, pô, não falava com ele, que coisa ruim é essa, gente? A gente tem que dar valor, amor, enquanto estão vivos, porque os nossos pais, eles são o sentido da nossa vida. Olha, e outra coisa, isso é muito bonito estar ressaltando esse negócio aí, que tem que falar, tem que perdoar enquanto está vivo, porque depois que, infelizmente, vai embora, aí você chorar e gritar e pedir perdão ali no caixão, meu filho, não adianta de nada. Não adianta, não adianta. Não escuta mais, não está mais ali. Então, é fazer enquanto está vivo, né? A gente já passou por isso, Alexandre, porque... Já perderam o pai de vocês, né? Faz dois anos que meu pai, meu, nosso pai nos deixou. E assim, foi num momento, quando ele nos deixou, eu estava subindo no palco, esse cara me ligou, César, o papai acabou de morrer. E eu tinha que subir no palco para fazer o chão. Caramba, meu. Então, eu subi no palco, cantei, uma hora, uma hora, em silêncio. Assim, sem falar nada, sem dizer nada, com o coração partido. E quando eu terminei, eu falei que ele tinha partido e tal. Ele já vinha muito doente, ele já vinha doente assim já há umas semanas. E quando eu soube essa notícia, eu disse, não, meu pai foi um cara honrado, desde que nasceu, muito honrado. Saiu desse mundo, assim, que ninguém fala mal dele. Cumpriu a missão, né? Cumpriu a missão, foi um grande pai. E eu disse, eu disse, vem pra cá. Eu disse, não, eu vou cumprir aqui o meu trabalho. Porque teu pai te ensinou. Meu pai me ensinou a ser um homem honrado, então eu vou cumprir. Fui, cumpri meu trabalho, depois que eu terminei, eu desabei, né? Chorei. Imagino. A gente devia chorar. Mas, assim, é um aprendizado. Um aprendizado. A gente pensa que tá preparado pra isso, mas não tá. Ninguém, né? Mas, onde estiver o meu pai, onde você estiver, nós continuamos sentindo saudade de você. Falar de você ainda dói. Mas, assim, um dia a gente vai se encontrar. Porque a gente ainda te ama muito. Muito bom que... Coisa boa. Então, fica a nossa mensagem aí, pra todos os papais. O Rodrigão, que é papai. A minha esposa, o meu marido. O meu marido, o meu paizão, que é o paizão mesmo, que a gente tem muito carinho. Teve uma outra coisa. Teve uma outra coisa. Teve um cara que disse assim, César, eu queria que você fizesse um show pra mim, que é o meu aniversário. Eu vou economizar e tal. Você vai fazer meu show no domingo, que eu tinha que enterrar meu pai. Tu é doido, cara. Eu fui, enterrei meu pai. Aí eu fui cantar pro cara, porque o cara tinha que economizar pra eu fazer o aniversário dele. E passou muito tempo, né, economizando. Cara, eu fui e fiz o show. Assim, aquele show entalado, coisa assim. Enterrei meu pai, pedi desculpa dele, pedi a bênção e fui lá, fiz o show. Depois eu vim pra casa. Tá certo. É como você falou. Mas isso aí mostra o quanto o lado profissional da pessoa, né? Porque às vezes a gente tá, né, muitas das vezes, os homens eu não sei tanto, mas mulher... Já vi muito artista aí enterrar o pai três vezes. Já não vou não que o meu pai morreu. Sério, tem muito. Esse cara eu não vou não que o meu pai morreu. Essa aí tá arrebentosa. Não é verdade? Não vai pro show, não, meu pai morreu. E no outro dia... Cancela o show dizendo que o meu pai tá doente. Quantos pais tu tem, mano? Bom, resumindo, então essa é a nossa mensagem, que a gente deixa pra todos os pais. Feliz dia dos pais, meu paizão, que eu amo de paixão. Meu paizão, seu Jardizão. Sou não, cara. Sou pai d'égua. Então, mas é o seguinte, agradecer a César Pinheiro, o Internacional, o Alexandre, que é o irmão e tecladista, aí trabalham junto faz muito tempo. Espero poder receber vocês mais vezes aqui no nosso programa, com lançamentos, o que quiserem. Isso, isso, isso. Ó, não, mas a gente vai vir. Já tá marcado, já tá marcado. A gente vai vir, sim, pra festa da Fátima. Fazer a festa da Fátima, né? Fazer a festa da Fátima, já. Vamos sim, reunir todo mundo. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Com certeza, cara. A gente vai precisar também. E a gente tá aqui. A gente tá aqui pra ajudar. Olha, você pode estar ciente de uma coisa. entre você, de repente, você ter o dinheiro e às vezes dar uma esmola pra alguém, ou você não ter nada, mas você se dispor a ajudar alguém. Isso é mais importante. É mais importante. Verdade. É mais importante você ter um amigo do que dinheiro. Sensibilidade. Sensibilidade. Então, você se doar, tem tantas pessoas precisando, não só a Fátima. A gente sabe que essa doença, ela tá assim, essa doença, ela é miserável. Miserável. E uma pesquisa já indica que milhares de pessoas já estão com câncer, mas não sabem, E milhares já morreram, mas infelizmente a gente tem que continuar, infelizmente a gente tem que ser perseverante e ter fé. Tá sempre renovando a fé. César, obrigado pela tua presença. Obrigado, César. César, parabéns, cara, mais uma vez aí. Parabéns, top demais. Muito show. Você é um artista ímpar, assim. Eu realmente não conhecia o teu trabalho, só conhecia pelo nome de César Pelo do Boi. Mas assim, quando eu vi agora o teu potencial vocal, musical e o repertório profissional, cara, maravilhoso. Não é puxação de saco, não, porque a gente gosta, né, Lucélia? Top, né? A gente tá por aqui, mas a gente é crítico também. Muito bom. É aquilo, né, aquilo que assim, você vai pra uma festa, você vai pra ver, escutar, você escuta uma hora de um gênero só, você já tá aqui, né? Verdade, cara, verdade. Aí tu diz, pô, de novo, aí o artista sai do palco com a mesma música, parece que não tem outro repertório. Você tem que ter um leque de opções, parece, sabe, vai tudo na mesma direção. Né, cara? Parece que assim, aquele negócio assim, meio tapado, assim, que vai tudo na mesma direção. Aí tem que tocar o, por exemplo, Despacito, tem que tocar o Despacito, que ninguém toca. Despacito, aí vai, vai, só Despacito, aí entra um artista, canta Despacito, aí outro artista, canta Despacito, não sei, é um negócio meio estranho. Vai falar nisso, bora cantar Despacito. Vamos cantar pros pais agora. Vamos cantar homenagem pros pais. Aí a gente encerra com Despacito. Agradecer de coração, assim, de coração a cada um de vocês que nos acompanha toda quinta-feira. Obrigado. Você que compartilha, você que coloca a sua mensagem na nossa live. O nosso carinho todo especial. Rodrigo Fernandes, esse final de semana a gente vai estar, essa sexta-feira, no Boteco Botequim, alô, seu Paulo Castro. Na sequência a gente vai estar no Pé de Serra do Fofinho, ali no Manoa. E no sábado a gente vai estar no João de Barra, alô, Marcelo Pimpão, João de Barra, o JB, a casa mais badalada de Manaus, no sabadão, domingo. A gente vai estar lá no, me lembra, me lembra, Rodrigo? Lembra, Rodrigo, me lembra. Eu não tô conseguindo lembrar. Vai enrolando, dá tchau pra galera, Rodrigo. Em nome de Padrão System, Telecom e Internet de Qualidade, liga 3018-2498-3018-2498. Padrão System, a melhor internet de Manaus, sem dúvida nenhuma. E também, Mercadinho, bom preço. Obrigado, Rosângela, valeu pela visita aqui. E sábado que vem estarei aí fazendo uma filmagem, uma matéria do ambiente maravilhoso, onde tem cearense, você sabe que tem comida boa, humor... Pé rachado e cabeçudo. Muito bom. Ah, tá, a gente vai estar na inauguração do Forró do Pirata, meu amigo Felipe Arte Luz. Forró do Pirata inaugura a volta do Forró do Pirata. A gente vai estar balneário do Pirata. Com o menino, com o nome dele, Felipe. Domingo agora, Felipe Arte Luz, a gente vai estar lá esse domingo. Beijo, querido. Pensa num ambiente maravilhoso. Estrutura maravilhosa. Bora passar o dia lá logo. Vou lá domingo, vou passar o domingo lá. Olha, sou muito lento. Vamos lá. Vamos lá, gente. Deus abençoe a todos nós. Amém, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Beijo. A todos os papais de Manaus, a todos os papais que estão curtindo o Forró Live, um abraço. Essa música é pra vocês. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito, me ensinando tanto. Do mundo, esses seus passos lentos, caminhando sempre comigo. Na vida, eu lembro tanto. Na alma, meu querido, meu velho. Eu ainda não enxerguei mais nada. Meu amigo. Sua vida cheia de histórias, essas rugas marcadas, pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento, sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco, diante do que sinto. Olhando os seus cabelos, tão bonitos, beijo suas mãos e digo. Meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando os seus cabelos, tão bonitos, beijo sua mão e digo. Meu querido, meu querido, meu velho, meu amigo. Simbora, Xandinho, vamos aí! A todos os meus papais do Forró Live, aquele abraço. Olhando os seus cabelos, tão bonitos, beijo suas mãos e digo. Meu querido, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando os seus cabelos, tão bonitos, beijo suas mãos e digo. Meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando os seus cabelos, tão bonitos, beijo suas mãos e digo. Meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando os seus cabelos, tão bonitos, beijo suas mãos e digo. Meu querido, meu velho, meu amigo. Bora, Xandinho, despacito, bora. Vamos lá, César Pinheiro. Obrigado, obrigado. Vamos pensar em veras. Esse menino faz sucesso, não durante todo o ano, mas no final do ano, no tempo do Natal, só dá ele. César Pinheiro. Não é não? Gente, feliz dia dos pais. Que Deus abençoe a cada papai aí do Brasil, do mundo. Se você, infelizmente, como o meu amigo César aqui, não tem o papai hoje, domingo, que é o dia dos pais, que Deus coloque o seu pai em um bom lugar, que ele lá em cima, com certeza, estará comemorando junto com você. Não é não, Lucélia? Verdade. Meus sentimentos a todos vocês. E vamos lá. Semana que vem tem muito mais com atrações. Vamos sempre trazer duas atrações. Hoje, infelizmente... Já está confirmado o Casa Marques, uma das atrações. E a gente vai ver uma banda de forró. Provavelmente, vamos ver aí, bombado, eu acho. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. César, mais uma vez, irmão. Obrigado. Vamos lá deixar o número de contato e agenda, por favor. 993451145. Na sexta-feira eu vou estar lá no zero grau. No domingo eu estarei lá no Amazônia Golf. E no sábado vai ter o forró Mão Pra Riba. Eu vou estar presente também, que todo o meu equipamento de som vai estar lá, toda a sonorização vai ser nossa. E vai ser muito bom. Você já é o nosso convidado especial. Se você ainda não fez a sua reserva, faça logo, que vai ser um show de bola. E vocês vão lá, né? Vamos lá, gravar, vamos organizar tudo, combinar tudo direitinho pra gente com a nossa equipe lá. Bora no céu, não vai tentar. Vamos de música, Rodrigo, vem pra cá. Despacito. Bora, 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 pode encerrar legal. Alô, Felipe Arte Luz. Domingo inaugura a volta do forró do Pirata, Balneário do Pirata. Bora, a letra tá aqui, tá aqui a letra. Bora, bora. Vai, vai. Ixi, é ruim, meu filho. Só o refrão que eu vou cantar. Bora, bora mesmo, né? Sim, sabe que llevo um tempo mirando. Tengo que bailar contigo hoje. Vi, e tua mirada já estava chamando. Mestra o caminho que eu vou. Tu, tu sou o animal e eu sou o metal E vou acercando e vou armando o plan Só de pensar e acelerar o pulso Oye, já, já me está gostando mais que o normal Todos meus sentimentos vão perdendo mais Estão tornados sem nenhum apuro Despacito, quero respirar teu cuelho despacito Deja que te diga coisas ao olvido Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito, quero desnudar te besos despacito Firme na parede de teu laberinto E fa de teu corpo todo um manuscrito Quero me bailar teu pelo, quero ser teu ritmo Quero ensinar a minha boca Lugares favoritos Deja que só me passar a tua zona do perigo Quero, quero provocar tus gritos Despacito, quero respirar teu cuelho despacito Deja que te diga coisas ao olvido Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito, quero desnudar te besos despacito Dime na parede de teu laberinto E fa de teu corpo todo um manuscrito Sube, 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 sube Quero me bailar teu pelo, quero ser teu ritmo Quero ensinar a minha boca Tu lugares favoritos Favoritos, 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 baby Deja de sobrepasar tu zona del peligro Hasta provocar tus gritos Que ouviris papelino Despacito, vamos a hacerlo en pleno puerto rico Hasta que las bolas griten Ai, bendito Para que te acerdo se quede contigo Pasito, pasito Suave, suavecito Nós vamos pegando poquito, poquito Dentro da minha boca Favoritos Pasito, pasito Suave, suavecito Nós vamos pegando poquito, poquito Hasta provocar tus gritos Que ouviris papelino Pasito, pasito Suave, suavecito Nós vamos pegando poquito, poquito Tu queres a minha boca Tu lugares favoritos Pasito, pasito Suave, suavecito Nós vamos pegando poquito, poquito Hasta provocar tus gritos Que ouviris papelino Despacito Quero ensinar a tu pueblo despacito Que saque de diga cosas al olvido Para que te acuerdes Se no estás conmigo Despacito Quero desnudarte a besos despacito Primeiro da minha boca Primeiro da minha boca Que saque de diga o cuero Obrigado César Pinheiro Quinta-feira que vem estaremos de volta com a nossa live Obrigado minha gente Deus abençoe a todos Tchau, 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 tchau Mas como sempre a gente se despede com todo carinho desse povo maravilhoso Igor Assiste a nós Toda quinta-feira Obrigado por vocês Assiste a nós A nós todos Assiste aqui o nosso forro live E a gente tem que levar a nossa querida amiga Mas hoje Hoje é especial Eu trouxe uma amiga dela lá da casa de repouso Da dona Lu Chega aqui Chega aqui Dona Cabeçu Vem pra cá Vamos levar Vamos levar Nossa amiga Lucélia Eu sou a Vagina 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 Meu nome é Vagina Vamo minha filha Vamo que os velhos tão lá Vamo Vamo Acheitar a minha boca Vamo Minha filha Jogar um dominó Tá Vamo jogar um baralho Brincar de porrinha Eu não jogo isso não caralho Vamo Joga todo dia Tá ficando em bingo Mentira É no bingo Eu sou uma idosa moderna Eu não jogo nada disso Meu nome é Vagina Em breve eu vou estar aqui com você Fazendo programa Viu meu filho Ah é? Tá bom Vagina Vamo Vamo minha filha Vamo 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 bater uma foto Vagina Vamo bater uma foto Vagina convida o pessoal Pra assistir a gente a próxima quinta Ó meu filho Todo mundo aqui Continua com a gente A Vagina vai estar aqui Meu nome não é Vagina não É Vagina Me chamo de gente Gostou de mim? Eu sou bonita meu filho Lindo Lindo Eu não me vi Eu não fui casado Eu casava com você Ainda não vi minhas peianca Você é uma boca muito miserável Bora Tchau minha gente Tchau 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 minha filha Tchau Vamo Vamo lá pro Felipão Bora 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 comer pão Pro Felipão Bora comer pão Bora Bora Felipão Sai do ar Tu já saiu do ar Saiu não Sai do ar Miserável Rodrigo A tua pele tá igual A da Vagina Rapaz A Vagina Combina com a Luzélia Certo Tu fala de mim É Vagina Mas o teu rosto é igual da Vagina Que negócio é esse